E aí galera do Facebook da TV Jornal, queria convidar vocês para acompanhar neste sábado a partir do meio dia 15 na TV Jornal Canal 2 o programa Knockout. A gente vai mostrar os detalhes da luta mais aguardada de toda a história do UFC. Anderson Silva versus Shell Sonnen no UFC 148. O clima de guerra entre eles é a promessa de uma super luta em Las Vegas. Eu vou bater nele, eu vou bater nele, ele vai tentar me agarrar, eu vou bater nele de novo, eu vou bater nele, eu vou bater nele e aí ele vai desistir. Acabou a brincadeira, vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Acabou a brincadeira, não tem mais brincadeira. Shell, em outras palavras. E o Knockout também vai mostrar uma matéria com o pernambucano Rafael Ultrador, que também sobe ao octógono do UFC 148. É isso aí, o Knockout está casca-grossa. Lembrando que o programa rola neste sábado, a partir do meio dia 15 na TV Jornal Canal 2. Espero por vocês. Valeu!